Professor, boa noite. A FAPESP é hoje essa instituição já sexagenária, conhecida pela visão estratégica, como o Salvador mencionou, e tem todo esse sucesso, em parte pela competência de gestão, em parte porque ela tem os meios de implementação aqui no estado de São Paulo, tendo direito a 1% da receita de ICMS, que dá uma estabilidade fiscal para ela muito grande. É uma instituição que pode reservar recursos para fazer projetos de longo prazo, mas com alguma frequência a FAPESP tem sofrido ataques em projetos de lei e em propostas de gabinete de governadores de tirar as regras que garantem essa estabilidade para a agência hoje. Isso aconteceu com o governador José Serra no passado, eu me lembro o que aconteceu com o governador João Doria, o senhor mesmo ajudou a convencer o governador de que era importante que essas regras fossem mantidas. E eu queria saber como está o seu diálogo com o governador Tarcísio, se o senhor sente por parte desse governo um compromisso em manter essas regras de aquisição de receita e de gestão que tem ajudado a FAPESP a garantir o sucesso dela ao longo dos anos. Bem, primeiro, sofreu ataques, você diz, históricos ao longo dos 60 anos, mas nenhum foi bem sucedido. Jamais a FAPESP perdeu recursos. Isso é um bom indicativo. E por que que isso acontece? Porque a FAPESP tem uma base de apoio que vai muito além da comunidade científica. Porque ela é realmente entendida pelos intelectuais do Estado, pelos jornalistas, pelos empresários, como um patrimônio do Estado. Não é uma propriedade dos cientistas, como alguns pensam. Então, ela foi criada com essa concepção. Em 1947, é uma coisa inovadora. Muito antes do NSF, está lá na primeira Constituição do Estado de São Paulo, o Estado se responsabilizará pela ciência e tecnologia, criando uma fundação para executar isto. Mais ou menos esses termos. Quer dizer, uma visão muito futurística. E, desde então, ela tem este apoio. Então, se constituiu em 1962, com uma lei muito bem escrita. E, depois, os furos que foram achando foram sendo corrigidos. E, na Constituição de 1989, tudo isto ficou pacificado. Subiu de meio para 1%. É, por duodécimos, quer dizer, todo mês tem que enviar o recurso. E isso funciona muito bem. Está certo? E, com todos os governadores, finalmente, foi o diálogo que sempre acabou os convencendo. Os nossos governadores têm origem diversas, partidos políticos diversos, pensamentos diversos. Mas, no final das contas, o bom senso sempre os levou a acabar apoiando as soluções de manter os recursos como estão. Com o governador Tarcísio, particularmente, eu tenho visto uma clara demonstração de interesse pela ciência e tecnologia. Uma compreensão de que a ciência e a tecnologia participam do processo de desenvolvimento. E ele repetiu isto, por exemplo, em Paris. Ele foi, fez questão de ir, mesmo tendo tido um problema de saúde, etc., na sua viagem ao exterior, mas fez questão de manter o seu compromisso no Instituto Pasteur, quando assinamos o acordo final que criou um branch, uma filial do Instituto Pasteur, aqui em São Paulo, dentro da Universidade de São Paulo. Ele estava lá e lá, na presença de representantes mais variados da ciência, da tecnologia, reforçou esta posição. Reforçou a mesma posição recentemente em Campinas, quando nós inauguramos um projeto que eu considero muito inovador, o projeto SEMIAR, que é uma parceria da FAPESP com Embrapa, CPQD, Exalc, Universidade Federal de Lavras, não me lembro os outros componentes, mas mais outros componentes. Um projeto para conectividade rural, que visa criar dez distritos agrodigitais, criar fazendas modelos com gestão pela internet para recursos de água, de pulverização, vamos dizer, de defensivos, os defensivos, etc. Eu calculo que isso pode trazer uma economia de 20%, 20%, 30% na gestão de uma fazenda dessas pequenas. E o alvo são pequenos produtores rurais. Bom, ele estava presente lá e reforçou a sua visão de que a ciência e tecnologia faz parte do desenvolvimento do Estado de São Paulo. Então, nós temos tido um relacionamento que eu diria que é institucional, muito claro, e eu diria que a mesma posição ele tem adotado com as universidades públicas paulistas. Obrigado. Obrigado.